E os trabalhos com o cordão de cirandeiros da ciranda flormatizada seguem em ritmo acelerado. Tudo isso para deixar tudo pronto antes do 26º Festival de Cirandas de Monacapuru, que acontece nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro. Não deixa buraco não, tá bom? Conversar, ajustar, alinhar, repetir e bailar. São os cinco verbos mais comuns nessa reta final de preparação do cordão de cirandeiros da ciranda flormatizada. Este ano, a ciranda irá evoluir com 60 pares, muitos deles iniciantes na arte de cirandear. Os cirandeiros veterano já tem conhecimento de como que rola o projeto, de como que rola todo o trabalho, de como que a gente faz o esboço de todo o cordão. E trabalhar isso com os novatos que estão entrando, estão ingressando esse ano no cordão de cirandeiros, é desafiador e ao mesmo tempo graficante, porque você está querendo ou não, está ensinando coisas novas para essa galera que está entrando. Outro desafio para o cordão de cirandeiros é ajustar o bailado com o tema que será contado na arena. O cordão de cirandeiro é trabalhado totalmente junto com o esboço de movimentação alegórica, então você tem sempre que ter o cuidado de movimentar o cordão, dando os espaços também para as alegorias que não deixam de abrilhantar o espetáculo. Moisés dança há 25 anos no cordão da Lilás e Branco. Segundo ele, a cada novo ano se repete um misto de sensações e sentimentos em fazer parte da ciranda do centro da cidade. O amor que a gente tem pela ciranda que não faz eu dançar há 25 anos, eu danço aqui. Os meninos até bagunçam comigo, mas uma forma sadia, porque eu sou o matriarca do cordão, então eu representar com eles, para mim é um orgulho muito grande. Se o Moisés está há tanto tempo na ciranda aflomatizada, tem gente que está chegando esse ano, que pela primeira vez está pisando nesse galpão para se apresentar pela Lilás e Branco. Aqui o Romário, como está essa expectativa por essa primeira experiência aqui na Lilás e Branco, Romário? Olha, dançar na ciranda aflomatizada é uma satisfação enorme, nessa ciranda grande e imponente. A aflomatizada se apresenta na segunda noite de festival, e a empolgação dos cirandeiros é para levar os títulos do festival e de melhor cordão para o galpão da Lilás e Branco. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal do TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.